Do Cineia Silva, mais um momento especial de comemorar a festa de Santo Antônio em Jacobina. Isso, com grande alegria mais uma vez nos reunimos aqui, Augusto, na Igreja Matriz de Santo Antônio, nessa festa de quase 300 anos já que o nosso padroeiro chega aqui às terras dos Paiaiás para a evangelização. Então é com muita alegria, com muita honra que nós encerramos hoje os festejos do glorioso Santo Antônio. Esse ano organizado pela Pastoral Familiar e vamos encerrar com chave de ouro. Assim como foi o trido, foi um sucesso com a Kermesse e agora a nossa procissão com a participação da Marujada, com a participação da Fila Harmônica e de todos os devotos e devotas de Santo Antônio. Fala sobre esse evento como manutenção do calendário religioso em Jacobina e um evento realmente que reforça e reanima a fé do jacobinense. Isso, é muito importante a gente celebrar a festa do nosso padroeiro Santo Antônio. Nós temos a honra de termos feriado nesse dia, um feriado municipal, decretado pelo Poblé Executivo Municipal. E assim a gente encerra esse primeiro semestre de festas da nossa igreja. Vimos celebrando desde a Páscoa, Pentecostes, São Benedito, Corpus Christi e agora encerrando esse primeiro semestre com a festa de Santo Antônio. De grande importância, é um santo, um dos mais populares da igreja. Talvez seja o santo mais popular no mundo inteiro, o mais conhecido seja Santo Antônio. Então é com muita alegria que a gente encerra e que a gente honra, faz essa festa em louvor para a honra e glória de Jesus Cristo, mas com a intercessão de Santo Antônio. Maestro Celso Santos, mais um ano a Filarmônica do Janeiro presente aqui na procissão de Santo Antônio. É isso aí, Augusto. A Filarmônica do Janeiro sempre participa dos eventos religiosos aqui na nossa cidade. É uma alegria muito grande para a gente fazer parte desse momento, né? Um momento onde a Filarmônica vem para brilhantar e fazer as canções litúrgicas aqui da procissão de Santo Antônio. Assim como a Marujada, que também marca presença, a Centenária Filarmônica é um grupo aí que segue dando apoio a todos esses músicos que estão presentes aí, que com certeza fazem parte da cultura e do folclore jacobinense. É isso aí. A cultura musical é muito forte aqui na nossa cidade e a Filarmônica protagoniza aí, né? Há mais de 144 anos fazendo esse trabalho aí sócio-musical aqui em Jacobina. Mais algo que você queira passar aí para todos aqui através do nosso programa, Rota da Notícia? Agradecer à comissão da festa pelo convite, parabenizar a todos aqui pela organização da festa e dizer que estaremos sempre à disposição para participar desses momentos. Padre Johnny Borges, qual a mensagem que o senhor deixa para o povo jacobin nesta data tão importante de fé? Santo Antônio é o padroeiro dessa cidade. Santo Antônio é então um sinal para este povo que precisa buscar mais a Deus. É um sinal para toda esta cidade para que, próximo a Jesus, encontre razão de ser, encontre o caminho do céu. Música 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 Música